A vaquinha era sério, gente Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo Se vocês quiserem doar Qualquer doação que vocês puderem ajudar a gente Pra gente ir pra Nova York Porque o que? Se a gente for pra Nova York Vai ter vlogs de Nova York Vocês vão pra Nova York junto com a gente Obrigada, fãs Eu queria agradecer Esse é um momento muito importante da minha vida Eu estou aqui Milhares de fãs, como vocês podem ver Meus fãs já estão acampando Pro espetáculo de amanhã E gente, é muito emocionante ser famoso Muito sério É com isso que eu tenho que lidar todos os dias Todo dia É muito emocionante ser famoso É muito emocionante ser famoso Como você quer o chão? Smercismo, smercismo Eu não vou pegar o chão Eu não vou pegar isso Eu vou tentar tudo O que é que eu quero dizer? É que eu quero dizer Lickibis Eu estou fazendo Jolie Eu não quero dizer Eu sou sua fã Autógrafo Celebrate Vire, vire, vire Autógrafo Autógrafo Mas como é que sou você? Meu amor Pedro Não é Fernanda que está pensando Que braço Esse é meu amigo Alamigo Meu amigo A natura é mais chora No caso, como vocês podem ver Nessa vista que vocês tem aqui Atrás de mim Está armando para chuva Está dando uns relâmpagos bem forte Então a gente não vai poder ficar aqui fora Porque tem criança e tal E não é muito legal sair na chuva Com raios assim É meio preocupante Olha aquele tempo Então a gente está voltando agora Vai chover bastante Muito Então a gente está voltando para continuar o ensaio na sala Beijo, gente Pessoal da TV Veio aqui me entrevistar E eu não sei Eu não sei nem explicar para vocês o que eu falei Eles perguntaram sobre o espetáculo e tal E como está sendo para mim E Ainda bem que eu tenho canal Que aí eu treino, sabe? Senão eu teria respondido muito pior Mas eu acho que deu tudo certo Eu acho que eu respondi certo Eu espero ter respondido certo E eles vieram me entrevistar agora E eu assim estou Tudo bom E é isso São 7 horas agora Eles já estão começando a acertar som e acertar o palco E Eu estou animada Estou tranquila até Mas estou bem animada E muito feliz de estar participando Porque eu vi que é um evento muito importante para toda a cidade, sabe? Eles se importam muito com isso aqui E eu fiquei muito feliz de ser Maria De estar podendo fazer esse papel mais uma vez Né? Porque eu fiz ele na Paixão de Cristo Aqui também da cidade No Teatro da Cidade E É sempre muito bom para mim Me acrescenta muito E ainda mais contando uma história real Uma história de pessoas reais que realmente assistiram Que são importantes para mim Porque É onde eu me firmo, sabe? Na história de Jesus Então Eu fico muito feliz com a oportunidade E agora Estou repensando em tudo que eu falei Na TV Oi gente, tudo bom? Estou um pouquinho diferente do que vocês costumam ver Depois de dois dias tentando apresentar a cantata A gente veio apresentar Porque Nos últimos dias choveu muito E como tudo aqui é aberto Não deu Por favor Por favor Não deu para apresentar Por favor Os japoneses Não deu para apresentar E hoje que a gente vai conseguir Graças a Deus Olha esse céu maravilhoso Então vamos lá Tudo bom, moleque? E é isso gente Agora a gente está esperando para começar Está tendo tipo de um show de abertura E depois é a gente E por enquanto A gente ainda não apresentou o espetáculo todo completo É... Porque foram até agora três dias O primeiro dia deu para apresentar só o começo E aí começou a ventar e chover muito E a gente quase morreu No segundo foi cancelado por causa da chuva E hoje é o terceiro Então eu espero que dê tudo certo Espero que a gente consiga finalmente apresentar o espetáculo E aí Feliz... Feliz... Feliz Natal Estão animados? Bastante animados Olha esse pano cabelo Mas... Vai dar tudo certo sim Amém Acabou Ae Deu tudo certo, gente Vamos ver se eu consigo achar um vídeo de alguém que tenha filmado Alguma coisa assim Para eu colocar um pouquinho aqui Mas... Foi muito bom E amanhã tem mais Amanhã nós temos mais Fum box Oi Oi Vlog Acabamos de terminar nossas cantatas o único dia que deu certo, Deus foi tão bom pra gente, choramos bastante, com certeza, amanhã tem mais, fiquem ligado no vlog tenho aqui alguém que quer se despedir do vlog, que está partindo beijo, suporte, coque, sapatilha foi ótimo fazer parte desse vlog durante um ano, gente, fica na fé, não gostei pra então ficar bem moço eles estão indo, eles estão partindo, ele e o japonês, o que é o japonês safadão? foi embora sem vacância eu acho que tem alguém que não deu tchau para o coque e sapatilha meu deus, eu tenho raio eles também saem, o que vocês quiserem? eu sou muito grato por que vai lá no mês que eu reúso e com certeza eu fiz o meu melhor aqui, mas não na hora de ir, né? eu encontrei outra inscrita no canal, essa fofa aqui, a Stephanie oi, ele é tão lindo beijo para todo mundo e é isso, gente, terminamos por hoje e amanhã tem mais é isso, gente é isso, gente oi 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 oi